O ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, volta para o Complexo Prisional de Bangu, no Rio de Janeiro. Reportagem de Rodrigo Viga. A defesa do ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, espera conseguir, nos próximos dias, a partir de hoje, um habeas corpus em favor do ex-parlamentar no Supremo Tribunal Federal. Foi aberto, nesta sexta-feira, o prazo para julgamento virtual desse alvará de soltura. O prazo é válido até a sexta-feira da semana que vem. Os advogados de Roberto Jefferson querem transformar a prisão dele de preventiva em prisão domiciliar, alegando que Jefferson tem problemas de saúde. Além disso, a defesa considera a prisão sem fundamento e ilegal. Roberto Jefferson passou 36 dias internado aqui nesse complexo hospitalar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. Aqui, passou por uma bateria de exames, depois de apresentar na prisão infecção urinária, e ainda fez um cateterismo. Recebeu alta na última quarta-feira. E nesta quinta-feira, foi transferido de volta para o Complexo de Bangu, para a unidade Bangu 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Roberto Jefferson foi preso em agosto deste ano, por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, acusado de ataques nas redes a instituições democráticas, republicanas e a própria Corte Suprema do país, do Rio. Rodrigo Sofia que...